Os pequenos negócios no Brasil têm sido os responsáveis pela retomada do crescimento da economia. De acordo com o SEBRAE, de janeiro a agosto desse ano, as micro e pequenas empresas geraram quase 330 mil novos postos de trabalho. E o setor de serviços foi fundamental para o bom desempenho. Foram 204 mil contratações com carteira assinada. No segmento de alimentação fora do lar, é muito representativo o percentual de pequenos negócios e de negócios familiares, 93%. Então a gente percebe que não só são pequenos negócios, mas são negócios familiares. Anderson é dono de restaurante em Brasília e tem expectativa de ampliar os negócios nos próximos meses. Nós estamos aproveitando algumas oportunidades que o mercado está nos dando, então algumas sugestões de clientes, implementações, nós vamos começar também um processo. Eu estou num projeto para o delivery e também de abrir a casa para eventos à noite. Em um encontro que reuniu empreendedores de gastronomia de vários estados, as experiências e casos de sucesso serviram como estímulo para seguir novas tendências. E falar um pouco de como é essa origem do alimento lá do campo, do produtor, lá na roça, até isso chegar no restaurante. Num evento como esse, é muito bom a gente estar encontrando outros empresários para a gente estar trocando experiências, trocando ideias e batendo papo aí de maneira informal, porque sempre vão surgindo ideias também. Outro tema que chamou a atenção na discussão foi esse aqui, o veículo adaptado para servir comida na rua, o chamado food truck, novidade que vem crescendo em todo o país e gerando empregos. A economia, ela precisa muito da microempresa, eu esteio hoje da retomada econômica, esse segmento que a gente defende, que a secretaria trabalha por ele, e que representa 99, 98, 99% das empresas que estão estabelecidas no Brasil. 27% do PIB é gerado por micro e pequenas empresas e o número mais destacado, que é 54% dos empregos formais no Brasil, estão na mão de microempresários. Com o intuito de fortalecer as micro e pequenas empresas, o governo federal anunciou ações de apoio ao setor. Em ação coordenada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, foi viabilizado para o mês de outubro créditos de R$ 9 bilhões em condições especiais por meio de bancos privados. Fechamos com os bancos um valor de R$ 8 bilhões de crédito novo a ser colocado, já em condições diferenciadas, taxas menores, prazos maiores, mais eslastecidos, maior carência. Cada banco tem uma condição e R$ 1 bilhão em renegociação de dívidas. As micro e pequenas empresas, elas sofreram muito nos últimos exercícios, por conta da crise que assolou o Brasil, e nada mais justo do que oferecer condição para ela renegociar o seu crédito para ela renegociação de dívidas.